Ae rapaziada, quando escuta falar do amigo até se escolhe né Quem tá ligado, que o brabo tem nome DJ Kevin, eita caralho Cara, IFT do trem bala, famoso spam da última Vai ter um evento na minha casa, churrascada, cervejada A piscina é liberada, mas tem que nadar pelado Vai ter cachaça pra beber, e ter carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai pôter E no final de tudo, todo mundo vai pôter Festa minha, festa boa, e mulher não passa fome Festa do Kevin, festa boa, e mulher não passa fome De dia tu come a linguiça, e de noite a linguiça te come E de dia tu come a linguiça, e de noite a linguiça Tá, ah, ah, então vai Toma 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 Tom Vai ter um evento na minha casa, churrascada, cervejada A piscina é liberada, mas tem que nadar pelada Vai ter cachaça pra beber e ter carne pra comer E no final de tudo, todo mundo vai putê E no final de tudo, todo mundo vai putê Festa minha, festa boa e mulher não passa fome Festa do Kevin, festa boa e mulher não passa fome De dia tu come a linguiça e de noite a linguiça te come E de dia tu come a linguiça e de noite a linguiça Tá, ah, ah, então vai Toma 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 Tom